Decisões judiciais governam muitas situações da vida organizacional no setor público. Em alguns casos, em confronto com a letra da lei. Interpretações e intervenções que acabam inibindo ações dos gestores e acabam substituindo o espaço gerencial. Judicialização é o tema da nossa conversa de hoje com o professor Carlos Ari Sundfeld, doutor em Direito Administrativo, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público e professor da FGV Direito São Paulo. Este é mais um episódio desta série Conversações. Professor, a que você atribui esse excesso de judicialização na gestão pública, especialmente na área de RH? Seria a incompletude das políticas de RH? Qual é a sua visão a respeito disso? A judicialização tem muitas causas no Brasil em relação à administração pública. Acho que uma delas, que é muito importante nos últimos anos, é o incentivo que a legislação deu para se ir ao Poder Judiciário. O que eu estou querendo dizer com incentivo? Um servidor público quer mover uma ação para questionar uma decisão em matéria funcional, ele pode mover um mandato de segurança e, se ele perder, ele não paga honorários de advogado. Então, isso é um incentivo à judicialização. O Ministério Público, se quiser questionar uma política pública, ele está organizado e pago pelo próprio Estado para fazer isso. E, se perder a ação, nem o Ministério Público é criticado, nem o autor, o promotor público, é criticado ou punido. Não há consequência. Isso é um incentivo à judicialização. Então, são incentivos legais à judicialização. Por que se fez isso no Brasil? Porque se entendeu, na transição para a democracia, que o Judiciário podia ser um instrumento muito importante para melhorar a administração pública. E foi uma aposta que teve alguns resultados positivos. Isso é preciso realmente que haja alguém controlando com independência a administração pública. Isso tem um lado positivo, mas levou a excessos. E esses excessos são, evidentemente, negativos. Então, esse é o primeiro ponto. A discussão é se não se está olhando para a judicialização nos últimos anos sem perceber os efeitos negativos do excesso de estímulo, até legal, à judicialização. A segunda coisa é que os próprios juízes incentivam a judicialização. Como é que eles incentivam a judicialização? Dando um foco demais nas ações judiciais como um instrumento de proteção de direitos. Quer dizer, eles sempre olham para quem move uma ação como alguém que tem um direito de ir a juízo e esse direito tem que ser protegido ao máximo. De maneira que, se ao final, se chegar à conclusão que aquilo é meramente protelatório, o juiz não o punirá. Pelo contrário, o juiz se constrange em fazer isso, porque seria como punir alguém que usou um sagrado direito de ação. Está errada essa visão. Por que está errada? Porque as pessoas pensam nos seus interesses pessoais. E as pessoas usam as oportunidades de acesso à justiça para, eventualmente, ganhar vantagens da que não têm direito. Isso ocorre em matéria de pessoal. Não tem consequências. Os servidores entrarem em teses contra a administração pública e moverem ações judiciais não tem consequência nenhuma. Os juízes não reagem, acham natural e deve ser estimulado. Então, é óbvio que os servidores tendem a mover ações em busca de vantagens, vantagens absurdas, muitas vezes. Então, este é um problema negativo da judicialização. Ocorre em matéria de pessoal, mas ocorre em outras. Busca, por exemplo, de medicamentos, de tratamentos médicos. Ocorre muito abuso nessa matéria. E aqueles que movem a ação são sempre vistos como pessoas que estão meramente defendendo o seu direito. Não, muitas vezes estão tentando usar o poder judiciário para obter uma vantagem, um privilégio que não devia ter em relação às outras pessoas. Então, esse é um ponto. Agora, há um último ponto, que é importante também destacar, é que a administração pública usa o judiciário para adiar decisões difíceis. Então, aprova-se uma lei, por alguma razão, a administração pública não tem condições de cumprir, então o que ela faz? Ela adia a execução dessa lei, ficando passivamente à espera de que as pessoas busquem no judiciário a satisfação do seu direito. Isso tudo demora muitos anos. E vai sendo também individual, paulatinamente, conforme as entradas. Então, a administração pública, é preciso dizer isso, usa a judicialização como maneira de adiar o cumprimento de algumas obrigações que estão previstas em lei ou decorrem de alguma situação de fato, que por alguma razão ela não quer ou não pode cumprir. Evidentemente, é uma técnica de adiar a execução que tem custos, porque aumenta o valor devido, porque ocorre muita distorção quando se deixa para o poder judiciário decidir massa de demanda de servidores, ocorre uma enorme confusão, escapam coisas. Então, seria muito mais barato se a administração controlasse o processo. Ela delegou para o terceiro e depois, evidentemente, os custos são terríveis. Então, para enfrentar a judicialização, é preciso ir em cada um desses pontos. É preciso diminuir um pouco o incentivo à judicialização que as leis contêm. É preciso que os juízes parem de ver as ações judiciais, em 100% do caso, como legítimo exercício de um direito. Muitas vezes, é a cínica busca de vantagens pessoais indevidas. Em terceiro lugar, a administração tem de deixar de usar o poder judiciário como um lugar para arquivar situações que ela, a administração, não quer enfrentar. Perfeito. Notou o papo. Muito obrigado. Conversei agora com o professor Carlos Ari, doutor em Direito Administrativo, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público e professor da FGV Direito São Paulo. Na próxima semana, nos encontraremos novamente para falar sobre o princípio da legalidade e a gestão de pessoas. Até o próximo Conversações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho